Bom galera, esses dias eu mostrei pra vocês jogos leves que rodam aqui no Roblox de boa, né? Só que eu deixei alguns jogos pra trás e é por isso que eu vou incluir aqui nesta lista. Então é basicamente uma parte 2, se você não conferir a parte 1, recomendo bastante, beleza? Então a gente já pode ir pro vídeo. Então, bora pro vídeo, vai! Torre of Heaven, Torre do Céu, basicamente, se você quiser chamar aí. Mas bom galera, basicamente esse jogo é brasileiro e foi de um amigo meu, mano. Foi o iBugou que fez e por incrível que pareça, mano, ele até que, mano, leve. Eu tentei rodar ali no celular e consegui, tô jogando no computador e consegui, mano. E velho, é leve, velho, é leve bastante, beleza? E eu acho que vocês vão conseguir rodar de boa. É um jogo de parkour, no último vídeo eu só mostrei jogo de FPS. Então, acabei gravando essa parte 2 porque eu deixei muito jogo de fora também. E porque também tem que ter alguma variação, né? Porque só jogo de FPS não dá, tem gente que não gosta de jogar FPS. Mas de parkour tem aí, galera. Torre do Céu, Torre of Heaven. Se vocês quiserem jogar, é uma ótima opção. Mano, pra mim, é uma das melhores opções que tem aí. Principalmente porque o jogo é BR, vocês vão estar motivando o cenário nacional. E é isso, mano. Então, pra mim, coloquem primeiro nessa lista, sem dúvidas nenhuma. O jogo BR e leve, pode rodar tranquilo, pode ficar suave, que vai rodar, beleza? Então, a gente já pode ir pro próximo da lista. Então, bora pro próximo, vai! Eu deixei o Zombie O'Prize fora do último vídeo e muita gente acabou falando sobre ele. Ô, Rogério, você esqueceu do Zombie O'Prize. Realmente, mano, é um jogo leve que eu já tinha jogado antes, tá ligado? E, mano, leve, velho. Levinho, levinho, levinho. Não tem nem comparação. Levinho que só. Dá pra vocês jogarem numa boa. Tem muito jogo que, velho, vocês vão conseguir rodar numa boa, tranquilo. Principalmente no celular. É isso aqui, eu não lembro se as armas funcionam no celular. Mas é um jogo levinho. Se você quiser jogar no computador desse jogo aqui, velho, levinho. Roda de boa, velho. De boaças também. Cara, suave, velho. Suave, 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 suave. É um jogo de zumbi também. Pra quem gosta de jogo de zumbi, tá aí. Bom, não tem, nossa, aquelas qualidades do Zumbi Rush também. Que eu acredito que o Zumbi Rush seja melhor. Mas é um joguinho leve, galera. É um joguinho leve, tá ligado? Acredito que vocês vão gostar bastante aí do Zumbi Uprise. Principalmente se você quer jogar jogo de zumbi e não tá conseguindo rodar. É um jogo leve, velho. Não vai rodar perfeitamente. Tem como você comprar mais armas. Vai passando de waves também. E é basicamente isso, galera. Um joguinho leve pra vocês aí. Já tá ligado como funciona, né? Tem, se eu não me engano, galera, mais um jogo de zumbi nessa lista. E, velho, vocês vão gostar. Mas fica até o final. Será que é jogo de zumbi? Será que não é? Será que é jogo de parkour? De terror? De aventura? De RPG? O que será que é, galera? Bom, fica até o final aí que vocês vão descobrir, beleza? Então, para pro próximo jogo da lista. Vai! Se você não consegue rodar Pig no seu computador, no seu celular. Vem no Pixels, mano. Jogo leve, muito leve até, por sinal. Jogo também da hora. Ele é igualzinho o Pig, mano. Igualzinho. Ele é só que ele passa a história, tipo, dos... Como é que é? Dos Simpsons, mano. Lembrei do nome deles. Ele passa as histórias dos Simpsons, galera. E também é brasileiro, galera. Recomendo muito pra vocês. É brasileiro aí, mais uma vez. E também é do iBugou, galera. E tem vários modos até, velho. Tem muitos modos aqui. Acho que, se eu não me engano, tem mais modos do que o próprio Pig, velho. Tem mais modos do que o próprio Pig. E você não precisa ficar naquela lá de, ah, tem que vir na sorte, tal modo. Beleza. Mas é só você vir, galera. É só você vir de boa, tá ligado? É um joguinho levinho. Da hora, velho. Se você não consegue rodar Pig no seu computador ou celular, como você estiver jogando aí. Vem no... No The Pixels. Jogo brasileiro. Motiva o cenário nacional, mano. E é leve, galera. Vem. Pode vir tranquilo. Pode vir na fé. Que você não vai se arrepender, galera. Você não vai se arrepender. Você pode ficar tranquilo que você não vai se arrepender, beleza? Então, é isso, galera. A gente já pode ir pro próximo jogo. Então, bora que bora. Vai. Quer jogar um jogo estilo de Hellbreak ou Mad City aí pra escapar da prisão? Prison Life. Opção mais leve que vai ter aí pra você jogar. Roda tranquilo em celular e computador. Sem preocupação nenhuma. Roda em qualquer... Quando tinha um computador muito, muito, muito fraco. A opção era jogar Prison Life até vir... Só olha que, cara, já vou logo dando um prévio aviso, velho. É muito cheat, velho. É muito, muito cheat mesmo, galera. Muito cheat. Não tem nem como o tanto de cheatado que tem. Mas talvez você tenha sorte aí e consiga entrar no server que não tenha tanto cheatado. Tem isso também. Mas a última vez que eu entrei tinha muito cheatado. Mas, tipo assim, o problema do jogo é que é o seguinte. Você pode entrar em um jogo e trombar com oito cheaters. Enquanto você entra em outro servidor e você não acaba encontrando nenhum. Ou seja, 50% de chance de cair no server 100% cheatado. E 50% de cair no server que não tá 100% cheatado. Mas, é uma opção leve se você quiser jogar aí. Mas todo jogo do Roblox está submetido a estar com cheaters. Então é basicamente isso, galera. O vídeo foi esse. Muito obrigado a quem assistiu até o final. Valeu, até mais. E tchau, falou, fui. Errou.